Preparem-se, segura! Estou me sentindo no ar Algo me diz que eu vou ganhar E eu vou te provar Escuta só que eu vou falar Esse cara é guerreiro e eu vou mostrar Mostrar como se faz Vou mostrar, você só quer se divertir Cuidado, você vai virar Você sabe que eu sou demais Sou o primeiro e eu cheguei lá Não tem limite, eu vou conseguir Vou alcançar tudo o que eu quiser Porque eu sou próprio e sei que Tudo o que eu quero eu vou conseguir Vou com tudo, vou conseguir Tudo o que eu quero eu vou conseguir Sou demais e não esqueça disso O meu é meu e você sabe que Eu sou demais, sou sim Eu sei o que eu quero, eu vou conseguir Vou com tudo, vou conseguir Tudo o que eu quero, eu vou conseguir Sou demais e não esqueça disso E aí